A TV do Povo, de volta no casamento real, chegada de mais um convidado especial, a mãe da, olha aí, olha aí, olha aí quem acaba de chegar, olha aí, chegada de quem? Olha aí todas as modas das mulheres, olha aí, essa aí é a mãe da, da noiva, acabou de chegar agora também, e já está sentada, agora a rainha Elizabeth, está chegando, ela sim, chapéu, ela sempre, ela gosta de usar verdes, maiores apostas, a rainha Elizabeth acaba de chegar, não, casamento real, olha aí de verde, e acertaram que ela viria de verde, e ela gosta de um verde, a rainha Elizabeth, e ela acaba de chegar, aí de verde, no carro real, Roll Royce, Roll Royce, vai descer agora, vai estacionar o carro, e sendo aplaudida, olha, a monarquia, sempre recebe, a rainha é muito mais avacionada do que o próprio rei, sempre mais lembrada, ela chega, vai parar o carro, em frente, aquela tenda, onde é a entrada oficial para o casamento, ela sai, e vai cumprimentar a todos, que estão ali presentes, e com certeza, muito aplaudida pela plateia, presente, no casamento real, o príncipe Harry, olha, ela não cumprimentou ninguém, ela já chegou, sem cumprimentar a todos, e entrou para dentro, agora falta só a chegada da noiva, essa aí é a mãe da noiva, é, morena, né, casamento real, casando agora com uma pessoa de U, que não é inglês, a TV do, isso aí é o príncipe Harry, esse de barba, a TV do povo, na cobertura do casamento real, o Reino Unido e Inglaterra, a gente, se encontra aqui, opa, chegando mais um carro, vamos ver quem está chegando agora, Será que é a princesa? Olha só, quem está chegando, olha aí, os convidados, o príncipe Harry, a princesa, mais um carro antigo, o Charly, olha, vamos ver quem está chegando, esses três carros, olha, os carros não pararam, passaram do local do ponto de entrada normal, olha, é um show à parte esse casamento da família real, olha, dá uma volta, a plateia privilegiada, camarote, e a rainha acaba de chegar dentro da capela que fica dentro do castelo, é, aí, no Reino Unido, olha, manter todo esse luxo, manter todo esse conforto, não é para qualquer um, né? O príncipe Harry está aí, sua avó, rainha, acaba de chegar, bem idosa, mas com todo vigor, para se manter no poder por tantos e tantos anos, quem será a próxima rainha a tomar o trono? Eis uma outra questão, então há toda uma, uma celebração com a chegada dela, você vê que o rei, ninguém se fala do rei, é este aí, a TV do povo, no casamento real, olha, chegaram agora as daminhas de honra, são as daminhas de honra, chegaram, olha aí os três carros, sendo recebidos com, olha aí, Elizabeth já está lá dentro, olha lá, mãe da Mega Mago, ela está lá dentro, já está lá dentro, nem começou a cerimônia, nem começou a cerimônia, e a sogra, né, digamos assim, do príncipe Harry, já está se emocionada, olha aí, dois meninos, dois meninos, dois meninos, seis meninas, e dois meninos, e as quatro mães, lembrando o casamento, da princesa Dayana, lembram? Dos anos 90, há 20 anos atrás, a TV do povo, na cobertura do casamento real, em Londres, Inglaterra, a gente se encontra aqui.